. 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 Quando me perguntam o que ainda faço aqui Gosto da natureza e lhe convido a preservar Aqui eu acordo cedo e ouvi os pássaros cantarem O São Francisco em minha frente e a ilha da Curimbata Toda essa paisagem para a vida estimular Aqui me diz, siga em frente, nunca deixe de sonhar